Outra vez Me acordar pra vida De volta pro meu coração Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Tenho um lugar pra onde você brilhou o seu viver Agora quem me der não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez Por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugada Descobri que eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nem um lugar pra onde você brilhou o seu viver Agora quem me vê Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez Por amor Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto